o pessoal vamos lá chovendo hoje aqui no rio de janeiro tava em são paulo lá amanhecendo aqui no rio parei para dormir um pouco só relatando aí chuva hoje é 20 pessoal 20 de agosto 2022 agora sete e vinte da manhã esse negócio que que eu coloco a data né para se localizar sabadão ok vamos descer a serra das araras aqui e vocês viram no título mesmo serra das araras e arco metropolitano no início da semana que eu tava indo de viagem eu fiz do arco metropolitano é sentido são paulo peguei lá em itaboraí na trevo de manilha né e vim até na na dutra aqui aí ninguém perguntou ainda mas eu já conheço os meus parceiros aí alguém vai falar assim quando tiver oportunidade faz o contrário porque lá ajudou para quem vem aqui começa a descer aí pessoal serra das araras ajudou para quem para quem vem do norte do rio é espírito santo sul da bahia vai vai para são paulo sem passar é no rio é dentro do rio de janeiro pular ponte rio niterói então e se eu tiver indo de de são paulo para o norte do rio para o espírito santo sul da bahia pela br101 então está aqui hoje a visão da serra das araras não vai ser bacana tem vídeo aqui da serra aqui em dias limpos dia claro né então hoje a serra das araras mas vai ser assim ó chuva neblina mais cautela ainda na descida eu ainda estou me recuperando da garganta ainda esse frio de são paulo e curitiba e quem está me acompanhando aí essa semana que eu estava em são paulo e curitiba a minha garganta se foi eu não gosto de fazer vídeo com chuva mas eu não vou deixar passar a oportunidade porque eu não sei é quanto tempo eu vou voltar na aqui e conseguir passar aqui o dia né normalmente eu passo aqui à noite né voltando então vou deixar registrado aí importante aí é o trecho pra quem não conhece pra tá ficando bem familiar é questão de ultrapassagem de caminhões aqui não é indicado ultrapassar em curvas né curvas não é indicado mas é de uma reta aí de uma reta aí você já igual o veículo mais lento você já vai embora né evitar né ultrapassar em situação aqui vai um agora ó uma retinha ele já já desprende tá vazio né ah tá vazio pesado pesado não tem como descer nessa velocidade não se não chega lá embaixo tá sem freio tem uma reta aqui isso aí tá mais pesado do que eu tô pesado também tem uma reta que eu vou embora aqui nesse parceiro aqui parceiro aqui da Joinville é essa é a descida da Serra das Araras e por o quiosco ali do Mirante vai ter uma reta eu vou nesse daqui vai parar aí para o café então a barraca aqui boa para tomar café aqui vai ter uma retinha agora aproveita para para poder ir isso aí a dia é claro aqui pessoal é bacana você consegue ter a visão todinha lá de baixo a outra perna subindo você consegue ter a visão e eu vou tentar fazer ele direto né até Arco Metropolitano lá pegar o arco né o mesmo trajeto que eu fiz só que esse aqui fica é vídeo mais longo um pouco porque eu acrescentei a Serra das Araras o outro vídeo do Arco Metropolitano que eu fiz no início dessa semana eu finalizei logo quando chegou num pedágio ali da Dutra ok eu creio que esse vídeo ia ficar um pouquinho mais longo do que o outro né então daqui a pouco a gente começa a lembrar dos amigos olha como é que tá neblina pessoal espia agora é sete vinte e quatro da manhã essa aqui essa visão mesmo aqui você consegue ver lá embaixo aqui a esquerda o pessoal subindo lá embaixo mas que é alto pra caramba as arranhada aí que segura caminhão desgovernado aí aqui essa descida quando tem acidente aqui de caminhões eles interdita aí onde foi um caminhão aí eles interdita e lá a subida como é uma subida mais mais suave eles faz mão em contramão aí tu imagina o engarrafamento que não dá aqui tem decorrer a descida tem os radares de de sessenta por hora aqui porque ele tá vinte aqui não dá pra mim nela ó tem curva carrinho pequeno ali tá vinte por hora tá na segurança né é pessoal eu abordei o assunto aqui a vez passada dá um clarão aqui pra mim nesse daqui também eu abordei um assunto aqui não pode tá proibido ir é questão do freio de carro pequeno também o que que acontece é os carros que tem calota não tem roda não que tem calota eles esquentam também finalzinho da serra lá embaixo isso aí todas as serras tá finalzinho da serra lá embaixo você vai observar tem as calotas tem as calotas porque os parafusos que seguram a calota ali na roda você vai freando 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 eles vão esquentando vão esquentando vão esquentando chega no final da 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 serra lá embaixo já tá tudo é super aquecido né às vezes faz uma curva lá já dá aí vai espirra longe né ou seja se você tem é é de calotas for uma descida muito grande vocês estão aí em 5 no veículo pequeno e vocês estão tá usando muito freio tenta descer mais devagar tenta descer mais devagar para não usar tanto freio aí serve também a mesma regra para caminhão né não usa tanto freio lá embaixo vou mostrar para vocês o quanto de calota que tem de veículo leve entendeu você vai chegar lá quando você chega no destino aí cadê a calota mas por que que soltou é super aqueceu descida de serra o pé no freio direto os parafusos ali esquenta demais acaba é é sempre no final da serra pessoal tá quase finalizando a serra no final da serra espirra longe a calota vai embora você tem que correr atrás de outra calota não acha o par para combinar aí vai ter que comprar um quatro calota aí para ficar o par certinho então nós que descendo novo agarote ainda não deu uma reta para gente ir nesse caminhão aí dando a reta nós vamos pode ver que ali ó a faixa branca contínua ali ó tá proibindo da passagem quer dizer mudar de faixa né se você já vem na faixa tudo bem agora se você mudar aqui ah mas eu mudei e não aconteceu nada até pessoal só acontece só vai acontecer alguma coisa quando você fazer uma mudança de faixa lugar proibido é uma ultrapassagem lugar proibido que vier acontecer alguma coisa né ah mas aí você sai do certo e entra no errado ó pontilhou agora viu deu reta agora nós vamos ó deu uma reta entendeu agora aqui é permitido caminhões fazer ultrapassagem com cautela pessoal com cautela beleza é pra você que não conhece pessoal que já conhece do trecho aí veio falando aqui poxa mas é só pra quem não conhece tá bom pessoal eu respondi um comentário um outro pra vocês ter a dimensão como é que o canal é pra todos e às vezes pessoas que até mesmo não tem habilitação vê o canal por isso que eu tento ser o mais simples e objetivo possível e tentar passar a maneira mais correta porque se você é profissional do trecho mas eu não faço desse jeito faço desse e dá certo aí assim tudo bem beleza ótimo mas só que tem gente que vê o canal por isso que eu tô abordando as coisas simples entendeu parceiro aí ó fala de placas ali ó isso aqui já diz tudo né curva acentuada o que que eu vou falar pro parceiro que pediu ó lá tá vendo aquelas placas ali ó a gente chama placa cotovelo ó a setinha bem igual um cotovelo significa uma curva muito fechada entendeu você vai ver umas placas aí com o ângulo dela mais aberto né então significa que é uma curva mais suave toda vez que você vê placa ali cotovelo né que a gente fala acentuada aqui ó a gente toma caminhão então segura que a curva se você não conhece a estrada a curva é puxada então a questão de pediu sempre tá abordando placas então vou tá abordando aqui placas também ok estão quase ganhando a Serra das Araras aqui e vai ser um vídeo longo daqui a pouco começo a falar aí dos agradecimentos dos parceiros do canal ali ó outra curva acentuada curva cotovelo que a gente fala olha o ângulo dela então é uma curva fechada aqui tá a região aqui é tudo curva fechada deixa eu mostrar pra vocês a questão da calota eu tô sozinho aqui agora vou segurar um pouquinho aqui ó ó aqui ó a esquerda ó tá vendo quantas calotas viu aí não é só aqui na Serra das Araras não qualquer serra final de quase chegando no final da serra vocês olhem isso aí é o que eu tava comentando se o seu carro seu veículo leve aí é roda pô beleza roda mas mesmo assim se você quiser preservar os freios vem segurando um pouco nas marchas tiver aí cinco pessoas dentro do seu veículo aí pra poder você preservar o freio desce mais devagar não desce tão pé no freio direto não agora se o seu carro é roda e tem calota aí você tem que ter mais cuidado ainda senão pode ser que no final da serra você perde aí a calota do teu carro aí tá bom você desce aí com o pé do freio direto aí pé do freio direto vai esquentando esquenta ali esquenta o tambor ali esquenta a roda aí pega os parafusos a calota ela é de plástico dilata finalzinho da serra ela voa longe e se descer a Serra das Araras aí você observa ali é a maioria da serra tem isso aí Serra de Petrópolis também tem lá embaixo né devido isso aí né eu eu vi sobre isso tem uns tem uns 10 anos em 2022 tem uns 10 anos que eu vi sobre isso numa reciclagem de me lembro se foi do MOP ou do coletivo e olha que eu já trabalhava na estrada há muito tempo e aí tem coisa pessoal por isso que eu falo a gente é sempre transferindo recebendo na experiência eu não sabia gente mas por que que as calotas soltam aí ó aí o instrutor falou aí como fala você começa a observar né é igual um amigo aí pediu pra abordar aí ó a placa aí ela tá vendo ela tá mais aberta significa que a curva é mais suave então eu vou à medida que eu for lembrando né certo tipo de placa aí eu vou estar trazendo aqui no canal tá bom e se você tá gostando do vídeo convido você a deixar o joinha os parceiros já sabem se você é novo aí tá vendo aí não esquece de se inscrever se gostar não tá eu falo se gostar porque eu eu penso dessa forma se a pessoa é por exemplo se inscrever no seu canal por incentivo ela não vai tá ali acompanhando agora se ela gostar ela depois ela vai voltar né então o importante é estar passando aí a informação ó Paracambi Piraí divisa de município ok aqui é o último radar ali é a perna de subida da serra né os radares aqui é todo de 40 tá bom então vamos aí essa numeração isso significa é curva também tá pode ver que as curvas acentuadas normalmente faz isso curva perigosa também eles vão botando a placa 5 4 3 2 1 a 1 é o ponto da da curva é o ponto da curva aqui serra das araras final da serra das araras o rapaz ali eu tava falando aqui eu só acendei pra ele é foi chapa eu acho que era chapa né aqui tem uma balança só que ela ela é móvel às vezes funciona às vezes não funciona vou procurar as minhas minhas anotações aqui que eu vou começar a lembrar dos amigos aí já ganhamos aqui o final da serra das araras tá falando ali que a balança tá fechada ela tá fechada aí que eu falei ó a numeração 1 2 1 e curva acentuada orientando que aqui é uma curva bem acentuada puxa pra caramba essa curva aqui tá você tá com caminhão carga alta aí ó pode ver aqui ó olha quantos caminhões que deita aqui ó esse guarde-rê fica novinho vai ficando velho deita um aí eles vão lá e tira coloca o novo então se você respeitar a sinalização não teria tanto acidente assim uma vez que é uma das maiores causas aí é falha né é falha humana questão de de acidente então se respeitando não conhece a via não vai vai todos no trânsito você ter segurança aqui a velocidade 110 carro leve 90 para veículos pesado e deixa eu abordar aqui os amigos do canal os amigos que pedem para me deixar um alô um salve você aí que está vendo esse vídeo aí a minha voz não está tão legal a outra chapa aí é os chá para esse trabalho até de sábado né caramba meu pois é amigo aqui é para Espírito Santo né para o Rio não que normalmente fica na entrada da cidade né e é para o Espírito Santo se Deus quiser a noite eu chego em casa foi uma semana bem corrida bem corrida mesmo é Gabriel Ribeiro Gabriel Ribeiro ele é de Presidente Getúlio Santa Catarina valeu Gabriel respondi sua mensagem ontem aí até perguntei sobre o frio né valeu eu estava em São Paulo aquela hora que eu estava respondendo a sua mensagem estava lá em Paulinha eu estava aguardando para carregar e hoje estamos aqui no Rio estou indo embora para o Espírito Santo muito obrigado aí o Gabriel por acompanhar o canal beleza Deus abençoe você aí ah o Vanderlei Coutinho aqui de Cabo Frio ô Vanderlei obrigado aí pela informação pessoal para quem não sabe eu vou responder aqui de acordo o que o Vanderlei Coutinho respondeu aqui lá de Cabo Frio vídeos passados o que que acontece pessoal divisa o município aqui ó Seropédica e Paracambi no vídeo passado eu falando questão de pedágio que eu tenho vídeos de pedágio é do Rio para o Espírito Santo do Rio para o Rio de Fora do Rio para São Paulo e também eu tenho né de São Paulo até Curitiba que tem seis pedágio lá nas régenas Bittencourt então eu estava perguntando o valor do pedágio na região dos lagos né na Via Lagos lá que é que segundo informações de mim passado é um pedágio mais caro da região que é RJ RJ 124 aí o parceiro aqui o Vanderlei Coutinho respondeu então vou falar aqui vai que você não sabe também assim como eu não sabia eu não sabia dessa informação só sabia que era caro mas não sabia dessa questão de horário é o primeiro pedágio que eu vejo que tem horário mudança de valores ok então vai lá o pedágio na Via Lagos RJ 124 é o seguinte assim o parceiro aqui está respondendo das 12 horas da segunda-feira até as 12 horas da sexta-feira a tarifa é cobrada de 17,30 aí vai 12 horas de sexta-feira até as 12 horas de segunda-feira período carnaval que eu diga a tarifa pessoal é 28,80 rapaz 17,30 você achou caro imagina 28,80 pois é valeu Wanderlei obrigado aí tá obrigado pela informação como eu não sabia eu creio que muita gente aí não sabia e é muito bom tá tá passando informação aí que ajuda muitas pessoas valeu eu também não sabia dessa informação que pedágio caro hein Jesus e mudança de horário ainda eu creio que é devido aí é o fluxo de turista aí final de semana né vai muito pra lá e preço aí aumenta bastante muito obrigado Wanderlei Coutinho de Cabo Frio bração pra você tá Deus abençoe obrigado por colaborar com a informação aqui no canal é José Silva José Silva ô José ele pediu pra fazer um vídeo do Rio até BH se fosse se fosse se fosse uma linha que eu fazia frequente eu faria assim eu tenho de Rio de fora tendo a divisa ali que é Leví Gaspaniana barreira fiscal mas assim quando eu faço vídeo completo assim ligando as partes como eu fiz a série de Rio de Janeiro aliás é um trecho que eu passo muito né inclusive eu tô pra fazer também do Rio São Paulo mas como passo bem pouco não tá dando pra me fazer mas é uma boa dica tá uma boa dica mesmo tem tempo que eu não vou em BH se eu pegar um trecho pra lá uma sequência de viagem mais vezes eu vou fazer sim tá bom ele ah ele vai da cena hum 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 ela é de Barbacena Barbacena é uma cidade que eu tava tava lendo aqui o comentário dele pessoal é uma cidade que é bastante conhecida eu vi falar muito em Barbacena mas nunca fui né mas é bastante conhecida aí no no pelo nós aí do trecho aí quando começa a conversar sou lá de Barbacena e tal né valeu José Silva obrigado aí tá muito obrigado aí pela pelo comentário obrigado aí e obrigado pela sugestão não tá descartável tá vai que eu eu pego uma viagem diretamente pra BH né porque eu eu não consigo né fazer o vídeo por intenso eu tenho que pegar no mínimo umas 4 5 viagens no mesmo trecho pra dar sequência né porque até 2 horas eu consegui fazer vídeo até 2 horas mais disso mais disso eu não consigo né a câmera já não dá depois pra você subir pro canal também tem que ser no Wi-Fi bom que no celular que no celular os dados vai embora né que é muito giga que é muito pesado mas é uma boa dica boa dica mesmo tá valeu José Silva muito obrigado tá pessoal vamos chegar no pedágio aí o pedágio aqui logo ali na frente a gente sai para o arco metropolitano tá bom é que o amigo Lécio é o Lécio falou que gosta dos vídeos ô Lécio obrigado tá eu tento trazer aqui a maneira mais simples possível e mais objetiva ok aqui é meu dia a dia meu trabalho eu falei que eu não sou profissional de filmagem mas eu tô aprendendo muito aprendendo pra caramba eu tenho que melhorar o equipamento aqui também pra poder é trazer imagem mais é nítida aí pra vocês tá bom Lécio Lécio é Nogueira de Maricá Rio de Janeiro beleza é pessoal aqui o pedágio e pra você que tá tá saindo do rio esse é o primeiro pedágio pra você que tá chegando no rio esse é o último pedágio beleza valeu Lécio obrigado aí tá pelo comentário é Misael Soares Misael é de Santa Cruz Rio de Janeiro Zona Oeste ô Misael obrigado pelo comentário aí tá é eu respondi pra você aí a questão do GNV que você perguntou ontem nessa linha da BR-101 tá bom eu respondi pra você é se trata lá pra Bahia né é eu não tenho essa informação né do GNV lá pra Bahia ok e muitos anos que eu não vou lá pra Bahia muitos anos mesmo então não sei como é que tá a questão do do GNV lá é mas até Espírito Santo ali eu te passei ali você pode ir na certeza que tem onde eu falei tá bom conheço lá valeu Misael Soares obrigado aí pra você obrigado por você acompanhar aqui o canal valeu então vamos lá é Hobbit Under Hobbit Under de Itaquara Rio Grande do Sul ô Hobbit rapaz Rio Grande do Sul nunca fui pessoal tenho uma vontade em Rio Grande do Sul tenho uma vontade enorme no Rio Grande do Sul mas é eu creio que fica difícil ir porque o sul do Brasil mais perto do Rio Grande do Sul que eu fui foi em Palhoça Santa Catarina né mas tem muita vontade de conhecer o sul pessoal vamos aqui deixando aqui a 116 vamos pegar o arco aí vamos pegar o arco metropolitano aqui aqui ó vocês observarem passou o pedágio passou por baixo do viaduto do arco onde você vai passar passei por baixo agora vamos passar por cima beleza eu tenho um vídeo aqui desse trecho mesmo trecho que eu estou fazendo aqui só que foi curto não foi completo igual está sendo esse tá então vamos pegar o arco aqui o pessoal respondeu e o arco estava estava ruim para passar está perigoso isso vocês observaram o vídeo que eu fiz a quantidade de viatura está tendo uma construção da base ali da destacamento ali da PRF né um um ponto de apoio vamos dizer esse é a PRF e a gente está usando bem a gente está usando bem a gente no passado tinha receio de usar aqui mas agora a gente está voltando usar eles focaram mais na questão de segurança aqui do arco você pode observar aí que está até bem movimentado esse arco aqui ninguém queria passar aqui está abandonado devido aí a falta de insegurança aqui é claro que vai ter em todo lugar mas aqui estava demais então aí ó já pega e já começa ao longo aí as viaturas né então já começa aí na um acidente lá o cara caiu na valeta lá de lá acidente de São Paulo carro pequeno meu Deus é isso é como cara então vamos aí aqui nos agradecimentos aqui dos parceiros do canal eu creio que eu vou eu devo ajudar bastante que eu vi bastante comentário aqui eu tenho é ah é faltou comentar ali atrás pessoal ah eu não quero passar no arco eu quero seguir para a B.S. a gente um norte lá vou para o Espírito Santo que eu vou para Campos até mesmo região dos lagos aí que a gente está até falando do pedágio ali né mas eu não quero passar no arco eu tenho receio de passar no arco tal beleza dali para lá pessoal eu tenho um vídeo aqui até na Avenida Brasil dali para lá você pode caçar aí que vai ter ali chegando no rio tal aí depois não é no mesmo vídeo não eu tenho um outro vídeo que pega ali da Avenida Brasil até na ponte então se você fazer essa ligação aí você vai conseguir ter um vídeo completo assim como vai ficar esse tá bom é claro legal seria eu estar fazendo direto até pensei de passar por lá que eu estou no horário permitido para caminhão para acessar a ponte Rio de Niterói porém hoje está chovendo no rio eu gosto de ver muitas informações do trecho e lá na Brasil tem um acidente está agarrafado para caramba devido a chuva talvez o pessoal que tem moto deixa a moto em casa e pega o carro sai para ir trabalhar então acaba agarrando demais hoje eu vi lá a previsão de viagem a ponte está até legal 13 minutos para passar nela a previsão dá agora mas para você chegar na ponte você olha no GPS está tudo vermelhinho ali eu falei o que deixa eu pegar o arco mesmo que eu ia fazer da Serra das Araras o vídeo até a ponte esse vídeo completo mas se você quer passar por lá e quer conhecer como está conhecendo aqui é só pegar o vídeo que eu tenho ali chegando no rio por ali e depois pega o outro vídeo que eu tenho dali até na na ponte beleza ok então vamos embora lá Valdeci Silva Valdeci Silva é de São João da Boa Vista São João da Boa Vista é São Paulo tá não é Rio de Janeiro não São João da Boa Vista São Paulo valeu Valdeci obrigado aí abração pra você li seu comentário aqui li ontem li agora também pra poder falar aqui eu deixo registrado tudo sempre quem pede eu tô lembrando aqui tá bom aqui no Arco Metropolitano BR493 e nós vamos aí até até na BR101 se a câmera se a memória deixar né porque eu fiz eu fiz uns vídeos aí que tá aí pra mim editar no canal ainda e tá aí vamos ver se vai dar minha intenção é fazer o mesmo trajeto que eu fiz no início da semana ali ó sentido São Paulo do outro lado ali ó mesmo Arco Metropolitano aqui beleza Valdeci Silva obrigado aí por acompanhar tá pode ficar à vontade aí no canal pra comentar e dar sugestão aí que a medida que a gente vai vai aí tendo oportunidade a gente vai fazendo tá bom a Denilson ô Denilson ele é do bairro Jardim Peri São Paulo Denilson muito obrigado aí pelo comentário pra acompanhar tá bom Denilson se você conhece aqui ó aqui é Arco Metropolitano beleza eu vou deixar as opções aqui que talvez você vai fazer uma viagem aí os amigos que tá vendo o vídeo aí não quer passar dentro do Rio de Janeiro assim como eu não quero passar lá hoje o negócio o trânsito lá tá complicado eu tô deixando pra trás aí a Baixada Fluminense a Dutra ali deixando pra trás Avenida Brasil deixando pra trás Ponte Rio Niterói então esse vai ser o trecho pra você sair fora lá dessa região valeu Denilson obrigado pelo comentário tá ah rapaz ah eu eu tenho que lembrar aqui eu vou começar lembrando por esse daqui à medida que eu vou vendo as notações eu vou lembrando primeiro antes de eu começar aqui nessa que eu ia falar eu vou dar deixa um abraço aqui pra pra quem pra seu Belarmino é isso Belarmino bom dia ó sábado sábado dia 20 de agosto agora é 7h52 tá eu passando de volta aqui eu vi que você acompanhou o vídeo aí acompanhou o vídeo deu deu hino pra São Paulo e Curitiba que eu fiz o vídeo aqui no início da semana se eu não me engano foi terça-feira né então tá aí agora eu passo voltando valeu Orlando bom dia pra vocês aí obrigado por acompanhar tá bom eu não esqueço de vocês não tá abração pra vocês aí pessoal que eu tava num conceito aqui também o Manuel Messias de São Paulo lembra dos casais que eu falei quem acompanhei sabe que eu tava falando dos casais pois é então o Manuel Messias aqui é um abraço aí pra o casal ele e sua esposa Célia 35 anos de matrimônio e benção de Deus né dois netos Davi e Helena quatro anos e outro de um ano valeu Manuel muito obrigado aí pelo comentário eu vou deixar registrado aqui mais um casal vai ficar registrado aqui tá 35 anos de matrimônio é uma vida né Deus abençoe tá bom Deus abençoe obrigado aí por deixar no comentário aí tá pessoal aqui é a base da PRF aqui ó tá sendo construída olha aí a base da PRF tá na fase de acabamento já ó que só voltando aqui é BR 493 então é uma rodovia federal e quem faz apesar de ter o apoio aqui da BILITAC vocês vão ver aí a viatura espalhada aí também é quem fiscaliza aqui é a PRF se tratar da rodovia federal ok os últimos o último aqui foi o Manuel abraço o casal e o Manuel Messias e a Célia 35 anos de matrimônio eu eu falo que eu deixei eu deixei aqui os casais eu coloco separado pra tá lembrando eu acho bacana eu acho bonito assim a união olha eu tô vendo aqui com a minha esposa cara eu acho muito bacana porque você acaba levando informação e às vezes você numa mensagem dessa aí num vídeo desse acaba o tempo da gente ocorrido acaba juntando os dois ali um pouquinho nem que seja um pouquinho né pra poder tá tá vendo o vídeo aí eu falar o nome do casal Deus abençoe todos os casais aí tá falando em casais vou dar continuidade aqui no casais tá Luiz Cláudio e a Gilva Si abração pra vocês tá Deus abençoe a vida de vocês eu tô aqui na Arco Metropolitano aqui ó já caminho de Angra né por aqui também vai pra Angra né o trecho ali ó passando ao contrário ali você vai acessar então eu creio que você deve conhecer o Arco Metropolitano aqui valeu Luiz Cláudio Deus abençoe vocês aí tá bom Cassinho Lemos e a Solange Solange Lemos né 50 anos de casada de Itaboraí muito obrigado por acompanhar tá 50 anos eu tenho 42 pessoal de vida você imagine 50 anos de matrimônio isso aí tem tem experiência de sobra na vida aí de exemplo a ser seguido também tá Marcelino e Aurelina Nobre que é lá de Hermelino Matarazzo São Paulo obrigado aí Marcelino eu tava aí São Paulo aí se eu ouvi você comentando nos vídeos aí obrigado tá Sandro Sobrinho e Edneia de Espera Feliz Minas Gerais divisa com o Espírito Santo né Deus abençoe o casal Simone Gomes e Joel Rodrigues 32 anos de casada de São Paulo obrigado aí viu Simone obrigado por por comentar por estar sempre acompanhando o canal o vídeo de hoje vai ficar bacana porque tá chovendo mas o trecho dá pra vocês se localizar aí se precisar de alguém fazer o trecho já dá pra ver só não dá pra ver as paisagens em volta que tá chuvoso Elcimar Soares e Flávia Jardim São Gabriel São Paulo o Elcimar Soares aqui eu tenho um vídeo foi sugestão dele que é de Linhares a praia de povoação ele pediu coincidiu muita coincidência na semana que ele pediu foi a semana que eu ia em povoação eu falei incrível isso incrível aí eu na mesma semana eu gravei valeu Elcimar Elcimar Soares e a Flávia Deus abençoe vocês tá e seus filhos aí o Alife Alisson e Ailon com ar né tudo com ar né beleza muito obrigado tá pessoal aqui é pista irregular vai dar uns pulinhos aí mas vocês releva aí tá porque viu aquela ali é cabeça de ponte então vai dar uns balançada aí mas tudo bem nada que é como se diz a estabilização boa tirava mas a minha aqui tá no máximo estabilização não conseguiu tirar não mas tá bom tô mudando a câmera aí pra vocês pra filmar melhor pra vocês tá Ricardo Neves e Erika de Aguiar Neves Ricardo a gente tá batendo papo a gente tá batendo papo também no Whatsapp sempre tem conversando pelo Whatsapp e pelo canal também eu tenho um número só pro que eu configurei só pra mensagem de texto e mensagem de voz eu consegui configurar pro canal então pra pessoas pra pessoas que desejar se achar melhor só pedir que eu vou tá passando ok Ricardo Neves e Erika de Aguiar Neves 24 anos de casado é dois anos mais do que eu eu tenho 22 valeu Ricardo Deus abençoe você aí tá abração pra vocês os casais aí que que eu sempre tô lembrando aqui que acompanha o canal tá bom estamos aí há quarenta e poucos minutos de vídeo e estamos aqui no arco metropolitano falando aqui do arco vocês observaram como tem tá voltando a ter movimento aqui só não conta com as luzes do poste aí né só não conta com as luzes não tem não tá já foram embora as placas aí já voaram pois é eu creio que agora a nova concessão agora vai cuidar mais daqui ter mais segurança aí que a gente que o faz uso do trecho aqui tá esperando mesmo é aqueles 25 quilômetros aproximadamente entendeu depois da PRF que a gente vai passar ali que entra pra Magé ali pra duplicar até lá hein trevo de Manilha tem aquele trechinho né eu trouxe até no canal aqui os 6 quilômetros tem mais outros trechinhos alternado aí a divisa do município Japeri e Nova Iguaçu os trechos alternados aí de duplicado duplicado ali já mas não resolveu totalmente a situação aí que buraco que panelona aí meu Deus bateu com um carro pequeno ali vai embora o pneu essa empresa aqui ela é instalada logo ali na frente perto da Washington Luiz mas ela é lá do Espírito Santo lá de Enconha mas ela tem um depósito grande ali ó logo que você tá na Washington Luiz ali pra pegar o ar quando você sai da Washington Luiz que é a 040 ali você vai ver o depósito desde a direita ali é enorme enorme mesmo aquela outra que vem lá também do Espírito Santo aqui o pessoal de caminhões grande aqui do Espírito Santo vai pro sul da Bahia pela BR-101 faz muito uso aqui ó desse arco né chegou um tempo aí que tava tumultuando muito lá igual eu falei tava perigoso assim pra gente passar aqui não tinha segurança você via a informação ó foi pega um caminhão no arco lá aí você ficava com receio de passar mas é só a noite não tá pessoal o dia também tava complicado aí a gente tocava pra Brasil quando tinha o horário de ponte tumultuava tudo aí quando não tinha é a Brasil a ponte lá não tava no horário de ponte que que a gente fazia descia mesmo ali na 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 Dutra quando chegava ali na na Brasil você andava aquele trechinho ali pegava a Washington Luiz é subia na Washington Luiz pegava lá na frente pra não passar aqui pra você ver hein que volta que é a importância é a a segurança na via e pra poder você olha quanto quanto desafoga ali a região já ali da da baixada ali a gente fala é baixada fala pessoal pra quem não conhece fala baixada é baixada fluminosa fluminense tá é esprende ali é São João de Miriti é seropédica também é né que eles já chegando no Rio de Janeiro ali Belfort Roxo viu então a região da baixada ali tumultuava muito uma vez que aqui tinha como ajudar mas quem queria passar aqui não tinha como passar era toda semana vai levar um caminhão levar um carro pequeno não é só caminhão não tá então um carro complicado um carro complicado um carro viável você passar aqui se eu tinha segurança pra isso então tá aí já tá voltando aos poucos ó você tá vendo que tá tendo movimento já de novo e estamos nós passando por aqui eu lembro o vídeo do início da semana aí os parceiros ó cuidado aí e tal né porque quem faz uso mais frequente já viu que já tá voltando aos poucos já tá tendo aquela segurança aí as viaturas tá espalhadas eu vou ver se eu vejo outra por aqui e mas quem passou que um tempo atrás e ficou naquela ficou na a impressão ó não vai então tá até hoje pessoal só pra você ter ideia é eu falo que eu mexo com isso é caminhoneiro a nossa área aqui nós mesmo aqui ó você que tá vendo esse vídeo aí se se eu tô falando ao contrário de que de que acontece me corrija aí caminhoneiro que não conhece Rio de Janeiro aí você vai abordar pra poder passar uma carga pra vir pro Rio de Janeiro ou botar tô lá no Espírito Santo ou surgiu uma carga pro Rio de Janeiro cara ninguém quer pegar pro Rio de Janeiro tem receio de vir no Rio de Janeiro porque o cara não conhece né devido a insegurança bastante furtos aí né então aí você que tá no dia a dia você vê que diminuiu bastante mas é o que eu falo é a primeira impressão entendeu talvez a pessoa não conhecia Rio de Janeiro ou abordou um olha poxa me roubaram lá meu caminhão ou meu carro pequeno vai noticiários aí você só vê troca de tiro igual eu falei que eu já fiquei no meio de uma troca de tiro lá eu comentei aqui no canal chegou lá em campo você vai até olhar se o caminhão tinha marca de tiro então acaba espantando quem não conhece entendeu então se não focar em segurança em tentar controlar vai ficar assim ninguém vai querer pegar frete para o Rio de Janeiro ou vai pegar a tabela do frete do Rio e jogar lá em cima aí e aí ó eu vou para o X aí repassa os produtos os produtos vai para onde vai para a prateleira você viu como é que é a cadeia como é que funciona o ciclo e aí quem paga todos nós então por isso que tem que ter uma organização né de padrão de segurança né manter a lei e a ordem beleza eu estou falando isso aqui porque já abordei vários cara não dava a mim não sujou uma carga do Espírito Santo é por Rio aí você vai lá não se o cara conhecer o cara até vem mas sim tem essa resistência eu espero que no futuro não seja assim entendeu porque aí quantos caminhões porque é difícil né você você trabalhar dessa forma inseguro né então a questão dessa via aqui vai estar abordando aí vai ser uma concessão vai vir tomar conta então vai ter mais atenção para ela inclusive a PRF também está fazendo ali vocês viram ali já peri né está fazendo ali a sua base de apoio ok e lá vamos nós é deixa eu continuar aqui estou falando aqui demais aqui já né deixa eu continuar aqui nos parceiros nos amigos Aracidio 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 de Mogi das Cruzes Aracidio obrigado aí pelo comentário tá obrigado aí por acompanhar o canal Roberto de Petrópolis valeu Roberto brigadão irmão pelo comentário pelo like obrigado por acompanhar o canal Paulo Honório de Jacaraí São Paulo valeu Paulo no vídeo passado também eu lembrei de você viu que eu estava lá em Paulinha eu estava em Paulinha e eu vim para peguei a Dom Pedro diretão ali para a salinha em Jacaraí eu lembrei de você valeu Paulo obrigado aí pelo comentário por acompanhar o canal Luiz Carlos Noberto de Santa Cruz Santa Cruz é a zona oeste aqui do Rio tem bastante pessoas aqui no canal que mandam mensagem lá de Santa Cruz próxima a septiba Santa Cruz é a zona oeste do Rio de Janeiro brigadão e tal Luiz Carlos Noberto Deus abençoe e tal Genivaldo ah o Genivaldo o Genivaldo aguenta aí eu vou fazer o vídeo de Bebedouro tá bom ele morou em 92 em Bebedouro Bebedouro pessoal é um bairro lá de Linhares você que está chegando na BR-101 ali você vai ver onde fica aquelas empresas ali a Abrametal tem a última que se instalou a Café Cacique então ali é Bebedouro pertence a Linhares depois do pedágio é pegar Rio Quartel mas Bebedouro é um pouquinho mais lá na frente ok então Genivaldo eu vou fazer o vídeo tá ficou registrado aqui quando você menos esperar eu já fiz o vídeo aqui tá olha o gás olha o gás é aqui era via simples tá vendo que a faixa amarela tá indo mas foram por cima e colocaram a faixa branca se tratar de duplicação mas esqueceram de apagar a faixa amarela aí ficou a faixa amarela com a branca pontilhada no meio é muito gás hein é gás com força pois é um igual o rapaz aí transportando gás aí o que que acontece pra você que não sabe tá pessoal é a ponte Rio Niterói produtos inflamáveis assim é proibido você não vai ver gás combustível na ponte Rio Niterói então é chegou época eu tenho um amigo que transporta gás o que que ele fazia ele tava receio de passar aqui não tinha como entendeu passava descia passava lá na Brasil e subia pela 040 graças a Deus deu uma melhorada pessoal que pegava carga ah traça aí no seu no rastreador e onde você vai passar deixa fora esse aqui ó o rastreador mandou passar por lá você tem que seguir você passar por aqui vai te bloquear e aí não tem jeito tem que seguir por quê devido a como sei pra que tem umas buraqueiras aqui ó a má fama não é aqui mas graças a Deus isso tá mudando lembra daquele cavalo do vídeo olha ele morto ali o Zorubu comendo lembra que eu falei no vídeo passado falei pessoal um cavalo morto ali foi terça-feira ali ó o Zorubu tá acabando de almoçar e jantar ele ali e tomar o café da manhã é a cadeia da natureza né o ciclo da natureza né não sei dizer Laudelino Ramalhá Tedekar Yassica ah ele fez aniversário no último dia 15 ó Laudelino foi o dia 15 do mês passado no vídeo passado eu perguntei também não sei se você viu você colocou que fez aniversário no último dia 15 eu creio que foi o dia 15 do mês passado né porque quando eu lembro que eu fiz comentário já foi o foi antes do dia 15 se eu não me engano desse mês né hoje é 20 20 de agosto depois você responde nós aí tá bom Luiz Carlos Luiz Carlos Adrelândia Minas Gerais eu moro em São Paulo valeu Luiz Carlos obrigado aí pelo comentário você eu tava até falando ali respondendo o seu comentário você respondeu de novo obrigado aí tá Adrelândia fica próximo de Juiz de Fora Luiz Carlos foi quando eu tava fazendo o vídeo de Juiz de Fora ele comentou no vídeo beleza Ronaldo Júnior Rodeiro Minas Gerais outro mineiro aí Ronaldo Júnior Rodeiro valeu Ronaldo muito obrigado por acompanhar o canal Deus abençoe você aí tá hoje é sabadão e eu tô voltando pra casa previsão de chegada em casa deixa eu ver a hora aqui agora é 8 e 11 eu vou chegar umas 7 7 e meia da noite lá que eu vou parar pra almoçar tomar banho mas estamos aí trabalhando Marcelo Ramos Campos do Goitacazes moro em Monte Alegre Cabo Frio valeu Marcelo falei que eu lembrar de você quando falou aqui eu já eu li aqui eu já lembrei de você que eu falei não vou lembrar de você sim esquece não tá eu posso não falar porque não deu tempo mas esqueceu eu não esqueço Álvaro José de Belfor Roxo valeu Álvaro obrigado aí por acompanhar o canal tá Belfor Roxo aqui Rio de Janeiro é Baixada né Baixada Fluminense nessa direção aqui mais ou menos só atrás de Belfor Roxo se eu tô me localizando muito bem né e vai pra mim embora o Ed Ed Mineirinho alemão obrigado aí irmão Ed Mineirinho pessoal ele mora lá na Alemanha quer dizer ele é alemão né ele que ano rapaz deixa eu ver que ano que ele veio em Juiz de Fora ele ficou em Juiz de Fora em 99 gostou tanto do Juiz de Fora dos mineiros que levou até o sobrenome né Mineirinho ele tem um um canal aí ajuda bastante pessoas lá na Alemanha também que ele mostra o trânsito assim como é o nosso aqui mostra o trânsito dá dicas eu tava acompanhando o canal dele lá e em português tá pessoal em português se você é brasileiro é vai na Alemanha ou mora na Alemanha vê o canal do Ed Mineirinho aí que vai vai passar muitas dicas boas aí pra vocês tá valeu valeu Ed obrigado aí por acompanhar o canal tá Ricardo Oliveira Juiz de Fora valeu Ricardo é eu creio que a semana que vem eu vou passar por aí de novo vamos ver como é que vai vai andar a carruagem aí deve tá frio hein meu pai Alexandre Baldanza é de Vila Velha Espírito Santo valeu Alexandre obrigado aí irmão por acompanhar o canal Amaro Alves Amaro Alves Amaro Alves Campos do Goitacazes Rio de Janeiro valeu Amaro mais tarde eu tô passando por aí tá eu creio que lá pra meio dia é meio dia uma hora eu tô passando por aí daqui a pouco eu até vou almoçar em Campos pelo pelo decorrer da da viagem que pessoal eu não tenho um pãozinho no caminhão esse dia um rapaz tava perguntando não tem tem intenção de colocar mas porque as minhas rotas é mais próspera exceção essa semana que essa semana o negócio foi puxado foi até Curitiba mas mesmo assim eu prefiro comprar o almoço parar no restaurante comprar o almoço ok e às vezes eu calculo a tal cidade já tá preparada pra almoçar e assim eu faço mas não tem cozinha não tá quem perguntou valeu Lucas Vieira de Nilópolis Rio de Janeiro ah rapaz Lucas Vieira tem 77 anos e é aposentado é Lucas dá saudade da estrada não dá se você é aposentado aí não precisa ser de caminhão né pessoal você é dá saudade de viagens essas coisas assim que o rapaz tá aposentado Lucas Vieira né aí começa a ver o vídeo e o vídeo te convida né você tá vendo o vídeo poxa eu gosto de viajar né tem gente que gosta de viajar e você que tá aposentado você fica às vezes a pessoa tem a opção de fazer um serviço leve meu pai meu pai mora na roça ele tá aposentado agora eu te pergunto quem mora na roça fica parado difícil né ele tem o negócio dele lá igual o Lucas vira aí 77 anos né então fica vendo o vídeo de estrada aí dá vontade de andar né dá vontade de viajar dá saudade né eu não sei que você foi aposentado aí mas sempre dá saudade da estrada a estrada é o foco aí você vai tá de passeio tá de férias você tá trabalhando então querendo ou não a via o tapetão preto vai tá ligado em você não importa a função o trabalho que você fez ou faz valeu Lucas obrigado aí tá pelo comentário muito obrigado tá falou que acompanha nossa feliz tá bom é que eu falo pessoal eu tento trazer aqui a coisa mais objetiva é o meu trabalho não é a coisa uma filmagem profissional não é aquela negócio de coisa de cinema não é aqui que eu falo por isso que eu sempre faço se você gostar do canal se inscreve porque às vezes você vai ver eu vou tirar um relato aqui do canal tirar um relato aqui do canal eu tava lendo comentários tem um tempinho já aí o rapaz falou assim poxa cara seu papo é ruim até já falei aqui no canal seu papo é ruim eu pedi desculpa a ele pedi porque eu não agradei ele o seu papo é ruim cara tá bom valeu irmão desculpa aí até acrescentei tem outros parceiros do do youtube aí que que faz vídeo assim como eu talvez você se enquadra melhor gosta melhor mas desculpa não ter te agradado tá tendo um comentário aí não apaguei tá aí se quiser observar e o outro fez um comentário poxa você tá filmando uma viatura pessoal você tá filmando aí tá atrás de caminhão ah o que que eu vou ver aqui tá tudo ao vivo se eu puder distanciar ultrapassar tudo bem mas isso aqui é o que eu falo não é coisa de cinema que você vai fazer tudo conforme figurina que é o dia a dia tem jeito engarrafou cara não vai ter jeito né é claro que eu vou tentar evitar o máximo que vai fazer no vídeo ficar atrás de caminhão você viu que eu tô vindo ali eu tô ultrapassando tô ultrapassando entendeu pra poder deixar sempre a vista pra vocês mas tem hora que não dá entendeu aí por isso que eu falo gente um pouco de paciência aí que a gente vai melhorar tá beleza por isso que eu falo quando vim pro canal aqui é é o dia a dia tá bom então parei no Lucas Vieira aí obrigado seu Lucas Vieira 77 anos eita pois é aqui estão chegando aqui pessoal eu tô aqui no arco vim ah eu vou querer ir pro Rio de Janeiro pegar Washington, Luiz tá aí olha lá Duca de Caxias Rio de Janeiro Niterói se eu seguir direto eu vou pra BH Petrópolis Teresópolis vou tá mostrando ali também essa saída aqui ó Rio de Janeiro beleza aí passeio eu quero ir pra Petrópolis Rio de Fora BH é essa perna aqui depois que você passa por cima né da Washington Luiz que é a BR 040 que eu sei pra cá pra rapaziada entrar aí aí você vai pegar aqui lá depois esse caminhão aí ó aí vai pra Petrópolis Rio de Fora ok nós que vamos seguir no arco vambora lá é só passar direto ó em cima da 040 aqui ó o viaduto aqui é só seguir daqui pra lá vocês já conhecem mais né eu sempre faço vídeo daqui pra lá pra pegar o na duplicação magia manilha lá que eu tava fazendo né agora deu uma parada mas é é isso aí bom aqui é velocidade 80 pra caminhões e 100 pra veículo leve e o tempo tá chuvoso aqui no Rio 10 de Janeiro José Simplício mamanguape rapaz mamanguape eu nunca ouvi falar dessa cidade é lá de Paraíba esse Brasil nosso é grande né olha olha que eu acompanho documentário eu faço leituras demais vejo reportagens demais eu nunca ouvi falar da cidade mamanguape na Paraíba pô que bom hein valeu José Simplício muito obrigado aí por acompanhar o canal pessoal eu vou fazer um relato que o José Simplício aqui pediu mas é bom tá mostrando mas eu vou relatar aqui é José Simplício lá de mamanguape no Paraíba o que que ele falou é que eu não tinha separado o comentário dele né mas assim eu tô lembrado o que ele falou aqui que eu até prometi a ele e que eu vou fazer esse vídeo esse veículo esse caminhão aqui pessoal ele é um 3030 Mercedes-Benz câmbio power chips da geração 3 mas o power chip é tudo a mesma é funcionalidade né o o que mudou do 1 pra cá que o 1 eu já trouxe aqui no canal o 1 power chip 1 ele não jogava em neutro quando você esquecia no engrenado que desligava o carro isso aí era uma situação muito grave que eles corrigiram né então e o que ele o Jason Priscio relatou aqui é sim eu ouço muito isso ouço bastante que o Mercedes ele não tem força né e apesar de ser aproximadamente 300 cavalos no caso fala 3030 30 peso técnico carga e veículo e o outro 30 se acrescenta mais um zero né pra entender seria melhor um 30300 30 toneladas e aproximadamente 300 cavalos mas técnico é 286 eles arredondam em leitura aí tá bom o que eu quero trazer aqui que ele pediu que eu vou estar fazendo o vídeo pra ele como operar e pra poder ele não ficar um caminhão fraco beleza você que trabalha no Mercedão aí essa série Actros aqui antes do New é o mesmo câmbio tá é a mesma coisa ah eu tô no no Atego aí eu tô no 2544 2041 2651 2644 é o mesmo câmbio tá mudou agora na série do New que veio aqui vocês viram eu tenho um vídeo aqui do New Ad aí 2548 2651 é a alavanquinha aqui do lado do volante aí que é o câmbio né de marcha dele assim pra você fazer as seleções de marcha manual e quiser deixar no automático beleza então só um relato aqui rapidinho que eu lembrei pra dizer simples aqui mas vou estar fazendo esse vídeo mostrando mostrando é esse esse veículo foi desenvolvido questão de economia de combustível se você deixar ele é ele vai ir pro Eco Hall naturalmente ele cai no Eco Hall ele te dá te entrega uma economia de combustível porém ele tira a força do carro entendeu esse cara daqui é de 80 morada parada para morar deixa eu ver que lugar é isso aqui pra mim falar o que os amigos estavam falando esses dias que aqui fica pertence mais já fica divisa mais já com Duque de Caxias né eles estavam comentando né que essa aqui é aqui pessoal depois eu continuo no conceito aqui aqui elas estão indo juntas tanto a BR-493 quanto a BR-116 aqui já é a 116 a famosa Rio Bahia aí vão juntar ali eu vou sair desmembrar ali na polícia ali aí desmembra aí eu vou continuar só na 493 sentido a BR-101 lá em cima e continua 116 aí no seu destino aí Serra de Teresópolis ali vai pra Minas Gerais Leopoldina Muriá e vai sentido Bahia aí beleza mas as duas aqui estão juntas ok voltando lá a a explicação lá a orientação né a explicação a pessoa não gosta de hoje ser isso né cada um tem a maneira de trabalhar eu só vou passar a maneira que o técnico passa pra você operar né se você desenvolveu um método diferente tá ajudando beleza a gente tem que respeitar a maneira do profissional trabalhar não tô aqui pra ensinar ninguém quem tá no volante aí que já é um excelente profissional e é capacitado por tá aí tá bom eu sempre tô falando isso não tô ensinando ninguém apenas vou responder uma uma pergunta aqui do amigo que teve uma dúvida tá bom mas todos nós do trecho aí ó guerreiro do trecho aí parabéns pra maneira que você desenvolveu a técnica de dirigir aí você é um excelente profissional beleza então pessoal o atego essa série que eu falei de Mercedes vem que ver com esse powershift eu tenho um vídeo só do powershift aqui ô José Simpris eu tenho um vídeo só desse powershift falando a maneira de operar mas eu vou fazer só que pra me fazer tem que fazer duas pessoas uma pra filmar e eu pra fazer aqui mas tudo bem eu tô devendo esse vídeo eu vou cumprir mas eu tenho um vídeo só dele só desse câmbio o que que acontece ele é focado no EcoHall no economia de combustível se eu deixar no automático e precisar de uma potência pra poder fazer uma ultrapassagem fazer uma subida ele não vai me entregar potência porque tá no EcoHall automaticamente ele cai no EcoHall vai ter um botãozinho no painel aqui logo em cima do maneco aqui vai ver power quer dizer é o modo potência dele só que fica aí um determinado tempo depois volta automaticamente ele volta pro modo EcoHall por exemplo até fiz essa explicação aí se você pegar esse carro sem experiência e dirigir ah, joguei no automático e vou embora ele vai ficar choco essa série toda tá ele vai ficar choco ou eu tô no eu reduzi aqui é um câmbio que você tem que intervir frequentemente tá se você quiser um desempenho melhor né se você deixar ele por ele mesmo no EcoHall ele vai te trazer economia se você tá tá no horário tá querendo aí adiantar a sua viagem pode andar num trecho aí que você tá querendo andar eu aconselho o que? você jogar no Power joguei no Power ultrapassagem além de jogar no Power joga no manual porque a partir do momento que você vai fazer ultrapassagem eu tô numa décima segunda que eu joguei uma décima primeira pessoal acompanha o pedágio aí né eu tô falando aqui o conceito esqueci de falar do pedágio aí do preço também mas eu tenho vídeo aqui dos pedágio aqui tá aí o que que acontece pessoal é você vai jogar no Power e vai jogar no manual reduz uma décima primeira exemplo fazer ultrapassagem igual eu tô aqui ó eu tô numa décima eu tô no Eco Roll ó vou ultrapassar joguei no Power joguei no manual ó ele vai ficar por minha conta ó ó a puxada ainda não trocou é isso que eu quero falar vai trocar agora porque tá chegando aqui na rotação e eu tenho que trocar troquei manualmente por quê? se eu entro fazendo ultrapassagem dessa aí no Eco Roll e no automático naquilo que eu imprimo eu imprimo rotação ali pra poder dar potência pra fazer ultrapassagem o que que acontece pum ele troca marcha ele joga uma pra cima jogou uma pra cima perdi a explosão você entendeu? é tudo maneira de operar cada veículo pessoal cada caminhão tem sua maneira de operar o vetrônico lá da Volks tem a maneira dele o i-shift da Volvo tem a maneira dele o da Scania eu esqueci cada câmbio tem a sua maneira é aí tô quase lembrando lá da Scania gente um Opticruz né é Opticruz tá quase lembrando da Scania lá então enfim cada caminhão tem a sua maneira de operar por isso quando você compra um caminhão ele te entrega se tiver um entregador técnico concessionária não concessionária vai ter que fazer entrega técnica pra você saber operar aquele equipamento entendeu? então tudo é maneira de operar é a máquina tem a sua maneira e não é a mesma maneira do Scania o Mercedes também é a mesma maneira do vetrônico lá da Volkswagen o i-shift lá do Volvo totalmente diferente então eu creio né que a pessoa às vezes não sabe você tem que se enquadrar na maneira do carro eu saí desse carro eu peguei um Scania é totalmente diferente eu peguei um até um Inveco peguei um Inveco totalmente diferente então você tem que se se enquadrar na maneira que é é eu vou estar fazendo aqui por isso pra estar mostrando é melhor mostrar eu gosto sempre de mostrar do que falar né mas é isso aí entendeu outra passagem joga no manual pra você lembrando que tanto no manual quanto no automático você pode intervir a qualquer momento nesse câmbio aqui ó eu tô numa décima segunda aqui no Eco Hall eu apertei o botão ó já deu potência power já deu potência né aí se eu pisar aqui ele tem o no final do percurso do acelerador ele tem chamado o kick down você pode reparar você pega o Mercedes aí e você faz você tá numa aí você tá numa marcha aí chega no final você pisa pisa fundo ele reduz uma marcha pra você sozinho ele reduz porque ele entende que você chegou no final do percurso e apertou mais ele entende que você quer potência que é explosão aí você ele reduz pra você lembrando que essa redução é feita se ele tiver no automático se caso tiver no manual você mesmo tem que fazer tá bom então a gente vai tá falando isso aí eu vou fazer um vídeo só pra isso aí pra explicar o amigo José Simplício valeu só pra dar um aperitivo mas se eu demorar a fazer José Simplício dá uma olhada aí no canal tem o vídeo do câmbio tá bom valeu então vamos dar segmento aqui aqui na quilômetro 128 BR116 sentido mas já e a chuva apertou estamos nós aqui e você aí viajando comigo de chuva eu não vou perder a oportunidade eu não gosto de fazer vídeo chovendo e à noite porque não fica legal a imagem né mas como foi uma questão de oportunidade que eu comecei desde a Serra da Zarara e vamos fazer não sei quando vou ter outra oportunidade dessa passando aqui o dia então vamos lá e nisso eu vou lembrando dos amigos e o trecho tem muito pra gente passar vamos sair daqui da união das duas vias aqui 116 com 493 duas BR aqui pra poder acessar a única ali que é 493 viram aí o arco metropolitano deixam os comentários aí o que achou tá seguro não tá o que que tá faltando beleza falta iluminação né voltar aquele poste lá mas o o o legal seria vir com iluminação elétrica agora porque viu que as baterias lá de captação só lá e clarear à noite não deu certo é José Maria de São Pedro da Aldeia José Maria sabadão hoje passando aqui na região tá brigadão aí tá brigadão por acompanhar o canal temos que trabalhar não deu pra mim essa noite eu dormi a noite todinha de boa eu vou descansar vou trabalhar só o dia que tô voltando agora sem correria normalmente igual ia pra Curitiba lá eu fui eu fui pra Curitiba um cliente já me aguardando quem acompanhou o vídeo aí viu eu já saí de São Paulo já já falando que o rapaz tava me aguardando lá vai chegar que hora ó aproximadamente oito horas da noite eu cheguei eu cheguei lá pessoal sete e trinta e cinco porque eu falei oito horas é o que eu sempre é a maneira que eu desenvolvi por exemplo eu vou chegar seis e meia uma viagem longa daquela São Paulo Curitiba eu dei a previsão dezoito e trinta lá cara eu coloco oito horas você não sabe o que vai acontecer nesse trecho é um trecho longo você vira aí a Serra do Cafézal se acontecesse um acidente lá que agora diminuiu bastante vocês viram aí os dois vídeos de Serra do Cafézal tanto subida quanto descida então é um trecho muito longo pra você dar preciso você tem que fazer uma parada pra você comer alguma coisa pra você ir no banheiro então você tem que jogar então quando você tá fazendo aí ó isso aí é o motorista sabe isso a gente gestou de frota a empresa grande tem gestor de frota ah de São Paulo Rio vai dar seis horas tal dependendo a velocidade aí da sua frota aí aí ele coloca aí tá dá seis horas vai sair seis horas da manhã em São Paulo vai estar meio dia no Rio não, não é assim joga sempre uma hora uma hora e meia aí de carência porque o motorista tem que parar ele vai parar pra ir no banheiro ele vai parar pra comer alguma coisa entendeu tem previsto de trânsito então sempre joga um pouquinho a mais porque você fica com a gordurinha é melhor você chegar meia hora antes do que cinco minutos depois ah porque chegou atrasado aí você chega meia hora antes e o cara rapaz beleza meia hora então você vê como é que muda o comportamento então vai fazer o trajeto aí joga sempre pouca mais nesse caso lá eu joguei uma hora e meia mais ah eu leio minha previsão aqui no rastreador tava dando X opa seis e trinta não seis e trinta não vou jogar oito horas viu como é que é a situação então às vezes você se torna pontual mas você tem que se policiar antes pessoal aqui ó PRF de Magé vamos desmembrar aqui da 116 vamos continuar só na 493 agora região do Lagos Campos Vitória e tem a placa aqui embaixo ali de BR-101 e um ok caímos pra cá parou de chover aqui é o pedágio pra quem vai vem de Magé ali ó e vai sentido Teresópolis esse aí é o pedágio se você vai passar por Rio de Janeiro você passa aqui sem sem pagar o pedágio vai pagar o pedágio lá na frente lá eu tenho vídeo aqui mostrando também então parou de chover mesmo a ponte aí pra ser construída aí ó é daqui pra lá até o trevo de Manilha que é vai vir essa duplicação aí que a gente tá muito esperando tá pessoal pessoal aqui da região também morador de de Magé aqui ali na frente Vale das Pedrinhas pertence a Guapimirim Itambi né é um trecho muito usado aqui usado aqui pros caminhões pra sair do horário de ponte Rio Niterói tá fora do horário e até mesmo tem caso aí pessoal eu tô no Rio de Janeiro lá eu dou uma olhada na previsão tá liberada a ponte pra mim tá cedo né no caso do Rio pra Niterói meia-meio-dia que fecha agora tá liberado agora 8 e 8 e 37 poderia tá passando lá mas eu olhei a previsão opa não vou não porque garra muito tem trecho ali que garra demais então se torna mais longe né do que aqui em tempo KM é mais menos KM mas se torna mais longe devido tá engarrafamento lá então é melhor você mesmo tá no horário passar por aqui beleza é o corpo de bombeiro chegando já imagina na cidade né porque aqui já pertence tudo a Magé o município de Magé onde eu parei hein ah tá agora de falar do meu amigo Brasilino Sales de Cotia São Paulo Brasilino obrigado aí tá Deus abençoe muito obrigado por acompanhar o canal obrigado o apoio valeu Luiz da Rádio lá de Rio Novo do Sul Luiz da Rádio valeu Luiz obrigado aí por acompanhar o canal Luiz beleza ele tem um brechó lá aí toda vez que eu lembro de um eu lembro do outro pode reparar nos vídeos aí eu não cheguei lá mas o meu amigo Emerson lá de Som Rock do Canaã Som Rock do Canaã Espírito Santo ali na linha da 080 ele tem a Divas Moda lá até passando pelo trecho aí ou você mora do trecho acompanha o canal quiser fazer uma visita lá o meu amigo Emerson lá pra poder bater um papinho com ele ele tem uma lojinha lá Divas Moda produtos feminino lá beleza e assim o meu amigo Luiz da Rádio aqui de Rio Novo do Sul tem um brechó ali valeu Luiz obrigado aí obrigado aí Emerson por acompanhar o canal tá bom meu amigo Gregório o Gregório de Guaruz ele acompanha o vídeo com o pai dele Duarte seu Duarte ô seu Duarte e aí Gregório obrigado aí por acompanhar tá ele é de Campos do Goitacaz Guaruz vamos aqui no Magé vamos atravessar aqui o Magé agora Perímetro Urbano vamos no Pagarote cuidado todo aqui no Perímetro Urbano ainda mais hoje é sabadão hora 10 as pessoas já estão indo já gastar um troco já né ou pagar as dívidas é desse jeito Judson Fonseca de São Paulo capital Judson obrigado aí viu tava aí na sua região aí ó garganta tá foi embora aí São Paulo Curitiba a gente é norte do Espírito Santo lá não é acostumado muito com frio não pessoal é sempre sempre falo isso o sul do Espírito Santo ainda dá um pouquinho de frio agora norte não é acostumado não é mais quente né quer ver o pessoal de Colatina lá ô meu pai Colatina é quente né quando pega um frio Jesus lá em Linhares pelo menos nós lá da família lá quando dá 20 graus pessoal 18, 20 graus rapaz é pra morrer tu imagina tu imagina a temperatura igual eu peguei 2 graus lá em Santa Catarina Jesus tem piedade Vantuiu Vantuiu Almeida Diadema São Paulo valeu Vantuiu a Vantuiu tá aposentada outra aposentada aqui ô rapaz Deus abençoe vocês aí que acompanham o canal é sempre tô vendo as pessoas deixando comentários tô aposentada aqui tô acompanhando então acaba eu falei lá do Lucas Vieira lá aposentado também de 77 anos né você lembra que eu falei acaba você tendo saudade né porque não importa que você tá aposentado você sempre pegava alguma via pra chegar ou fazer determinada atividade que você aposentou acaba tendo saudade né valeu Vantuiu obrigado eu vou acompanhar tá o canal aqui é simples mas graças a Deus tá fazendo bastante amigos e levando informação aí pras pessoas que não sabem e as pessoas que sabem que acompanham o canal tá trazendo também a informação foi o caso no início do vídeo aí do Vanderlei Coutinho região dos lagos aí que passou informação que a gente não sabia beleza eu agradeço muito vocês aí que contribuí com informação no canal aqui serve pra mim serve pra muita gente Solange bom dia Solange Michimoto ela me acompanha lá no Instagram eu posto um vídeo no Instagram aí ela ela vai lá deixa o comentário obrigado tá Solange pessoal pra quem gosta porque as vezes as pessoas não gostam vídeo de estrada com música eu posto lá no Instagram tá aí o Instagram na descrição do vídeo eu deixo o endereço do Instagram tá bem lá embaixo você vai achar o link do Instagram só clicar que vai diretamente pro Instagram pra você que gosta tem gente que só gosta de YouTube mesmo tá bom mas é tá lá Solange acompanha lá inclusive do canal aqui eu fui a primeira a acompanhar vídeo de música as pessoas pedem aqui no YouTube não pode devido a monetização então eu procuro deixar só lá no Instagram valeu Luiz André de Colatina falei Colatina agora que é uma cidade quente que o pessoal lá não gosta muito do frio valeu Luiz André obrigado por acompanhar tá bom Colatina terra boa pega Rio Doce Lineares acima ali vai até Colatina pegou a 259 aí você vai pro destino né 259 BS 259 BH pega a 381 lá em cima eu já fui pra Brasília por ali peguei a 259 ali em Colatina né aí não passei em BH não tinha nada em BH aí eu saí lá em Felislândia né passando por Curvelo ali lá 259 liga lá em cima isso aí a Felislândia lá já é a 040 é essa mesma daqui ó que é o Washington Luiz aqui a mesma 040 então consegui chegar em Brasília depois eu peguei a DF 160 e a 050 depois eu acabei de chegar em Goiânia né foi o trecho que eu que eu fiz poucas vezes mas eu fiz é só falando em música é pessoal é Magé aqui eu fico falando esqueço de apresentar pra quem não conhece passamos Magé ali meu Deus eu tô falando que aqui não tem nada de de profissional de filmagem pra quem não conhece ali é Magé tá ali é Magé perímetro urbano ali vocês viram tinha faixa PDS né e aqui estão mexendo ainda ó tá assim mesmo desse jeito aí Magé ali na frente já pega já passa pra Guapimirim tem o Vale das Pedrinhas ali e depois Itambique pertence Itabor aí e nós vamos chegar lá no quer ver quantos quilômetros falta de vídeo depois eu continuo meu conceito aqui então no conceito que eu vou falar do conceito ó 17 quilômetros pra gente terminar o vídeo ok BR493 Rodovia do Contorno hoje vou falar a data de novo 20 do 8 sabadão 20 do 8 2022 sabadão 8h45 beleza aprendi com um amigo aí acho que é o Jorge Menezes né que deixou esse lembrete pra mim ó fala sempre aí pra gente localizar a data do dia ótimo é antes de eu chegar lá antes de eu continuar meu conceito meu Deus vai deixando enfileirar o negócio vai abrindo aquelas janelas no computador depois você vem só só pagando amigo aqui Wesley Ramos essa aqui é a região dele aqui ó Wesley Ramos é o rapaz que incentiva aqui eu falo incentiva porque o fato de você fazer uma atividade física você incentiva outra pessoa a pessoa vê uma pessoa fazendo atividade física igual o Wesley Ramos aí faz as suas caminhadas aí longas aí a pessoa olha poxa eu tenho também que fazer umas caminhadas dessas você acaba ativando na mente que a pessoa tem que fazer tal atividade então valeu Wesley obrigado aí para acompanhar e Deus abençoe você nessa caminhada aí tá ele vem muito aqui vale das pedrinhas tem um amigo dele aqui aqui Wesley eu vou parar aqui próxima vez eu vou parar aqui tem espaço aqui pular de lá é bem melhor se eu estiver indo para o rio aí eu vou dar uma parada no seu amigo tá bom é hoje sabadão não tem ninguém ali não mas eu vou parar quando estiver ali beleza Wesley pessoal voltando o conceito lá eu tava falando de Goiânia né começou lá no Luiz André opa consegui pegar o fio da meada continuar então Luiz André de Colatina valeu Luiz André obrigado aí tá através de falar de você eu já peguei um conceito aqui que eu já cheguei em Brasília né já passei pela aí peguei 259 cheguei lá em passei Pocovelo eu já cheguei em Felislândia em Brasília DF260 050 cheguei em Brasília o que que eu já veio no pensamento que eu abordei eu parei ali pessoal aqui o Vale das Pedrinhas tá o Vale das Pedrinhas aqui vale das Pedrinhas Guapimirim tá bom o portal não dá pra virar a câmera mas fique se sabendo aí tá bom bom quando eu tiver uma viagem pra Brasília vamos parar pra gosto quando falar em gosto é respeitar cada um tem seu gosto tá irmão depende de nós respeitar dever de nós respeitar o gosto de cada um tem gente que gosta de um determinado time gosta de um determinado tudo quanto é tipo de gosto então tem que respeitar você não vai conseguir mudar uma pessoa porque você gosta de determinada coisa vou fazer ele mudar não o legal é cada um ter seu gosto né é porque é bacana vamos botar vamos falar em time aí pensa é a diversidade cada um gosta de um time é legal desde que seja uma brincadeira cordial tá aquela zoação que é brincadeira cordial é legal é bacana você sempre tá lembrando dos amigos mesmo sendo pra zoar ele sabendo que uma hora tu vai ser zoado ah teu time perdeu aí o cara tá te zoando beleza ótimo daqui a pouco o time dele perde você vai lá e pô lembra dele também aí isso é legal quem zoou quem na copa 2014 Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha tá todos nós brasileiros aqui aí não teve graça entendeu não teve zoou quem brincou com quem aí bom essa diversidade por isso que eu falo gosto cada um tem tem o seu tem que ser respeitado tá bom o que que eu vou falar com isso aqui falei isso aí porque o meu gosto né claro respeitando o gosto de cada um meu gosto é forró música sertaneja em geral da universitária de hoje em dia as raízes no passado em geral aquele pagode sertanejo raça negra é só pra contrariar pô bacana gosto entendeu é mais se você gosta determinado ritmo aí ótimo beleza mas tô falando do meu gosto aqui porque eu quero falar de uma coisa que ligou no pensamento lá de Brasília vocês estão entendendo o conceito? deu uma volta danada né mas tá bom eu vou chegar ao fim aqui quando eu for em Brasília eu vou normalmente eu finalizo minha entrega em Brasília então descansei eu vou estar indo lá sempre falei lá no cemitério que foi enterrada a Marília Mendonça eu acompanho ela demais acompanhava ela demais e gosto muito das músicas dela eu falo que ali não perdeu não só uma cantora mas uma compositora se você ah que música que ela compôs rara se você for olhar e eu que acompanho eu me surpreendi quando fui ver as músicas que ela que ela que ela compôs as músicas letra dela né melodia pode ser de outra pessoa que ela sempre ela falava sempre gostava de compor em duas pessoas né mas letra dela precisa de ver quantos cantores que cantou a música dela e canta até hoje então eu gosto muito gosto né até hoje muito das músicas dela então eu sempre falei quando ela ela faleceu eu falei não quando eu for lá em Brasília eu vou lá fazer um vídeo lá do do túmulo dela em mesmo cemitério tá enterrado o Leandro né também do Leandro Leonardo também é da minha época eu também gosto muito né até hoje beleza então por isso que eu cheguei esse conceito aí comecei a viajar na 259 lá saí na 040 fui pra Brasília eu lembrei disso eu sempre falei isso aí eu trago aqui no canal pra vocês beleza pessoal trengarro aqui na frente aqui rapaz tem um nove eixo lá é um nove eixo mas logo ali em Tambi tem aqueles 6km que aqueles 6km ali que foi liberado inclusive essa liberação de 6km aí foi até o ministro da infraestrutura Marcelo ai meu Deus Marcelo Marcelo Queiroga não Marcelo Queiroga é outro ministro Marcelo Sampaio o Marcelo Sampaio veio até fazer essa inauguração aí né então essa fila aqui vai até lá porque não aqui esse trecho todinho é tudo contínuo ah um outro arrisca mas PRF tá aqui aqui é BR493 BR493 quilômetro 13 observar aí né então enquanto isso nós ganhamos tempinho tem 13km pra gente falar aqui 13km de vídeo aí pra vocês eu creio que vai dar mais tem mais de 15 minutos ainda devido a esse trânsito aqui mas tá bom o vídeo longo eu conseguindo concluir eu tô vendo que a câmera ainda não deu o resultado que tá com a memória cheia porque eu tenho vários vídeos aí vários vídeos aí no canal e eu tenho que fazer edição pra colocar no canal só pra você ter ideia hoje é sábado né hoje é sabadão será que o carro tá com defeito esse aqui acho que é e eu vou fazer minhas edições hoje chegando em casa e amanhã e as edições todinha né de dessa viagem de São Paulo ainda eu não fiz ainda normalmente eu acho que esse vídeo vai ao canal segunda ou terça-feira tá bom se você tá vendo esse vídeo aí esse vídeo foi gravado sábado mas eu não sei que pode ser segunda ou terça-feira tá bom porque na estrada vídeo longo não dá pra mim fazer edição até 20 minutos 30 minutos dá fica mais fácil pra mim eu consigo postar igual eu postei de viagem vocês viram aí eu postei de viagem editei fui dormindo outro dia já tava prontinho e soltei no canal acho que foi dois vídeos esse do arco eu fiz indo né deu uma hora e meia agora eu tava lembrando deixei a noite toda lá carregando o canal internet fraca e o outro fiz o outro ah o outro de São Paulo até Campinas pela Bandeirante não pela Anhanguera Bandeirante eu já tenho beleza então esses dois vídeos só que eu postei da viagem em roteiro os outros eu vou conseguir em casa inclusive esse eu creio que vai ser segunda ou terça-feira que vocês vão estar vendo esse vídeo ou quarta-feira não sei né porque tem bastante vídeo aí mas hoje é sábado dia 20 de agosto 2022 horário 8h53 estamos aqui na Rodovia do Contorno BR 493 Magé Manilha ou Manilha Magé como queira se tiver vindo de lá é Manilha Magé tô indo aqui pra lá é Magé Manilha beleza pessoal e começou a esquentar né cheguei no Rio de Janeiro começou a esquentar vou ter que tirar aqui gorro toca meia luva tem que tirar isso tudo aqui São Paulo tava frio chegou aqui já já deu um esquente eu parei aqui no André né lá de Colatina agradecer o André e deixa eu ver é o cara o pessoal não aguenta né mesmo você não pode não aguenta o cara tá andando eu tô aqui há 15 por hora logo lá na frente ó vai ter a duplicada eu eu acho que eles tão quebrados de um puxando o outro tá eu acho que sim e aqui não tem como ele tirar pro pessoal ir entendeu 15 por hora logo ali na frente vai tá todo mundo foi até o 9 eixo que tava atrás dele aqui mas é arriscado né cara sei lá é o cara de bobeira o cara de 5 minutos vai perder aí vamos colocar que eu vou ficar aqui 5 minutos atrás dele aí você pega o PRF aí te mete uma multa de 1400 e porrada aí que é ultrapassar em faixa contínua aí eu prefiro não arriscar eu prefiro perder 5 minutos do que perder 1400 reais e mais pontos na carteira não é verdade eu penso dessa forma tá então vamos embora aqui devagar hoje eu acho que ela tá quebrada um tá puxando o outro tem dois bitoneiros aqui ó pertinho tá com o alerta ligado eu vou aqui devagar hoje é sábado nem se eu tivesse com pressa eu ia ir aí na contínua então eu ganho mais tempo aqui com vocês uma hora e trinta e lá vai borracha minutos aí depois sai ali pega duplicado rende mais tá bom e nisso dá pra me falar mais pessoas que não vai dar pra me falar todo mundo mesmo num vídeo de uma hora e pouco não dá porque eu não fico falando toda hora toda hora fico abordando sempre assuntos assuntos paralelos né é bom né fica muito muito mecânico e falar rapidez nem pra agradecer só fala o nome né Laudelino Porto Santana Cariacica Laudelino obrigado aí por acompanhar o canal viu eu devo estar passando por aí de tardezinha se Deus quiser no contorno aí Nelson Ribeiro Hermelino do Matarazzo valeu Nelson obrigado aí por acompanhar o canal tá Hermelino do Matarazzo São Paulo Manoel Silva Santos Canoas mais um gaúcho aqui tem bastante gente de Santa Catarina Rio Grande do Sul bastante gente de Curitiba acompanhando o canal que bom hein agradeço todos vocês aí pelo apoio tá agradeço mesmo no coração nós vamos aqui atrás de uma bitoneira puxando outra bitoneira eu estou deduzindo não vi ainda porque as duas estão coladinhas ali tá quebrada quem é da obra hoje aí tá esperando o cimento concreto chegar aí não chegou porque aí ó a bitoneira tá quebrada e tem a outra ali atrás vocês viram que eu passei por outra ali atrás com o alerta ligado que jogou para o acostamento ai pai tem mais um trecho baixado aqui para nós chegar tem mais uns dois quilômetros e meia três para nós ficar aqui no vagarote porque não tem como ele tirar se ele tirar aí tem lugar que afunda pessoal eu trouxe até no canal esse diz aqui afunda aí ó aí já era entendeu mas é bem no vagarote só tem essa reta aqui para a gente essa reta aqui para a gente tá se ele tirar um pouquinho eu vou mas se não tirar eu não vou porque aí se entende que é a ultrapassagem né então paciência aí não tem espaço tinha espaço ali mas barro um rasta no outro vou continuar por aqui e nisso formando-se uma fila aí alguns arriscam é uma reta aqui aí os caras olham não tem nada e vai embora com Deus aí eu continuo 3 quilômetros e meio posto GNV aqui no posto aqui as margens da 493 aqui no Rio tem bastante GNV né os carros aqui estão mais focados no GNV você observa aí quase todos os postos tem GNV já parte para o Expedição é bem mais raro no sul do estado mesmo ali a margem da BR-101 você que acompanha aqui eu vou fazer viagem para lá tem GNV no quilômetro quase 114 da BR-101 lá já no posto safra da entrada de Cachoeira Itapemirim tem um GNV ali é só para você entender é é 461 como lá é regressivo né do KM 461 é divisa ou seja 414 tem esse GNV depois só lá na região da Grande Vitória vai ter outro GNV depois é o trecho ali cento e poucos quilômetros em Ares vai ter o GNV no posto Ouro Negro é eu respondi a esse comentário do inscrito aqui de Santa Cruz Misael ele perguntou isso aí eu respondi né e você que sai do Rio e que tem GNV no seu carro é bom ter essa informação você faz seus cálculos aí ah eu entrei na divisa vou ter em Vitória então vou parar em Cachoeira ali no quilômetro 114 BR-101 e vou completar o GNV em região de Vitória ali completa ali depois em Ares lá no norte São Mateus eu não sei passar a informação que tenha eu acho que não tem mas como eu não sei eu não vou afirmar tá bom sul da Bahia também não tem informação tá bom você que pergunta sobre o GNV aí pra passar a situação beleza estamos nós aqui atrás de duas bitoneiras o mestre de obra lá tá quase arrancando o cabelo que o concreto dele não chegou que o bitoneiro tá quebrado ali tem a polícia militar ali na frente e ninguém quer ir quer que a contínua nós estamos a 35 por hora mas tá bom importante que a gente vai chegar lá e ninguém vai tomar multa se for pego fazendo ultrapassagem contínua tem uns aí que você vira que arriscou eu prefiro não arriscar aí vai ser minha carteira e meu bolso que vai doer né 1400 reais rapaz tem um amigo meu lá né vai contar um caso aqui tem um amigo meu lá que passou o Mateus pessoal o seu Mateus aí pessoal ele é 608 Ângelo vou contar essa história aqui 608 pessoal em São Mateus perímetro urbano contínua 608 não dá se der 70 é muito tem que pedir a Deus uma subidinha não pedir uma quarta senão você tapa os ouvidos com três buchas de sabão aí sabão mesmo pra não passar nada vedar mesmo que é zua em um trem aí a 608 lá tá ele lá e o carro tá mais lento do que ele aí rapaz o amigo lá a gente vai olhar no retrovisor e não aguentou igual toma aqui ó ele vê tá limpo não aguentou ficou feliz que tava limpo esqueceu de ir lá no retrovisor ê Ângelo ele não botou podando pra quem entender ela não botou ultrapassando na contínua perímetro urbano pessoal esqueceu de ir lá no retrovisor por quê? quem tava atrás dele a PRF ai pai multa ultrapassagem contínua da 608 lá a 608 lá ela é maçarico pra quem não entende aí que vem no canal maçarico que dá força no caminhão é a turbina o maçarico quando fala maçarico ele não tem turbina secão queixo duro caixa seca a única coisa moderna que tem vamos lá na 608 ela tem 46 anos aquela 608 é a direção é dura é frear o resto é tudo original aí chega a multa 1467 reais aí vai olhar a descrição da multa lá embaixo ultrapassagem contínua rapaz você conseguiu um carro mais lento que o seu até hoje a gente ri disso cara mas é coisa que acontece coisa que acontece às vezes tem que aguardar não vai porque ah eu fiz hoje deu certo fiz amanhã dá certo uma hora vai dar errado e a hora é que vai doendo o bolso vai perder ponto na carteira pois é pessoal esse foi o caso do meu amigo Ângelo tomou uma multa na contínua com a 608 perímetro urbano de São Mateus norte do Espírito Santo a PRF colada atrás dele tem aqueles vídeozinhos que a gente vê aí que fala assim um memezinho que fala assim deu ruim deu ruim deu ruim pra ele tem outro que fala assim hoje não é dia dele não vamos ver aí como é que tá tá puxando outro não tá puxando não o que tá acontecendo essas bitoneiras três bitoneiras devagarzinho eu já achei que um tava puxando o outro aí tem outro que fala assim outro memezinho é eu não queria tá na pele dele aproveito que uma pessoa tá se dando mal pra fazer esses memezinhos aqui tem um trechinho duplicado mas ainda o trecho três quilômetros ainda que foi liberado aqui na vez passada que o Marcelo eu esqueci o nome do Marcelo de novo sempre vem o Marcelo Queiroga o Marcelo Queiroga é ministro lá de outra coisa lá não me lembro Sampaio o Marcelo Sampaio veio agora aqui volta essa mãozinha simples aqui lá na frente afinal essa reta tem a parte duplicada beleza aí o vídeo longo você fala dos inscritos conta história importante que eu tô mostrando a imagem pra vocês aí beleza é onde eu parei ai Deus ai eu parei na outra folha eu parei na outra folha é Nilson Firmo de São Gonçalo ah outro aposentado aqui esse é do Correios esse é do Correios valeu Nilson Nilson Firmo São Gonçalo daqui a pouco ah não daqui a pouco nada eu posso sair não São Gonçalo fica lá pra perto de Niterói vai ficar pra trás eu saio aqui na frente aqui em Tabor aí beleza Nilson obrigado aí pra acompanhar tá pessoal esse é o trecho aqui você que não viu tá vendo esse vídeo eu tenho vários vídeos do trecho aqui desde das obras todo mês eu trazia até parou as obras as últimas última obra foi esse trecho aqui seis quilômetros aqui que é Itambi até aproximando lá do trevo de de Manilha beleza aí aproximando lá ele finaliza vem pra trecho simples e faz a perna lá e acessa a BR-101 ok valeu Nilson aposentado mais um aposentado aí é eu vou eu vou fazer igual eu fiz com casais aqui eu vou separar os aposentados é será que vai ser bacana posso fazer isso igual eu separei os casais a pessoa manda o nome da esposa aí ou esposa no caso da Simone mandou o nome do marido e vou separar também os aposentados tá vendo que tem bastante aposentado entendeu quando eu falar de aposentado eu falo de todos os aposentados igual eu faço de casais falo de todos os casais e depois eu eu continuo falando os outros amigos aí pode ser assim vocês concordam nossa que panelão ali vocês viram rapaz que buraco é aquele ali gente bateu um carro pequeno ali ali não tem jeito não ali a roda tem que sair do local tem que sinalizar aquilo ali rapaz que absurdo moto então acidente na certa meu Deus cléber cruz tá aqui caçando né onde eu parei cléber cruz e ubatã Bahia é verãozão tá chegando a Bahia tá começando a ficar se preparando pro verãozão né emenda verão com carnaval ainda mais agora que a pandemia já tá já tá diminuindo né pessoal a pandemia ela não foi embora de vez não é você tem ideia eu fui carregar eu fui carregar ontem lá em Paulinha eu ando com as minhas vacinações aqui em dia pra mostrar tem empresa que pede lá não pediu não mas pediu pra usar máscara eu tenho minha máscara aqui tem lugar que pede tem lugar que não pede e a gente anda também com cartão de vacina comprovando as as quatro doses né certinho entendeu tem empresa que existe se você adentrar nela lá pensa você entra lá igual caminhoneiro roda esse mundão de meu Deus entra lá e passa vírus pra um monte de funcionários da empresa você para a empresa então por isso que toma esses cuidados né então tem lugar que a pandemia ainda não saiu de vez é Carlos Carlos é de Búzios é Carlos tá vendo o preço sair do negócio aí da sua região aí RJ 124 aí meu Deus se for inventar esse horário diferente aqui pra nós não estão mortos é porque é região é turística né então eu creio que deva ser isso aí que eles devem tá inventando essa mudança e ter aumentado mais o preço mas se final de semana aumenta mais o fluxo meu entendimento precisava tá aumentando o preço porque aumentou o fluxo porque assim aí é uma maneira de arrecadar né porque é meio de semana aquele preço lá aí quando chega no final de semana que aumentou o fluxo mantém o preço ia ia ter uma arrecadação um retorno bem melhor mas aumentou o valor também aí complica né enfim pra chegar a esse ponto teve teve que ter votação teve que ter consentimento de algum órgão que fiscaliza né então quem sou eu quem sou eu aqui pra estar questionando a gente questiona porque todos nós quer pagar menos né na situação mas enfim via lagos lá preço diferente de segunda a sexta sexta sábado vocês viram aí que eu comentei é outro valor mais caro né final de semana terminou ali pessoal vocês viram a duplicação terminou e já tá parando aqui gente e agora nós vamos acessar aqui a BR 101 Nelson Ribeiro de São Paulo valeu Nelson obrigado aí pra acompanhar tá tem bastante Ribeiro aqui tá ô Orlando senhor Belarminas família Ribeiro é grande hein eu já só hoje mesmo já falei com uns três Ribeiro já eita tá igual a família Silva também muito grande né bastante lugar você vai tem tem a família Silva família Ribeiro é Santos também no caso minha família grande pois é valeu ô Nelson Ribeiro de São Paulo brigadão aí é Sérgio Oliveira Sérgio Oliveira Bebedouro Bebedouro Leares ô Sérgio tem um amigo aí no início do vídeo eu falei dele é que é muita gente eu vou esquecendo no início do vídeo eu falei ele pediu fazer um vídeo de Bebedouro vou com meu carro leve em Bebedouro fazer um vídeo aí no seu bairro aí tá tá concedido você vai deixar eu fazer o vídeo aí tem que pedir permissão brincadeira valeu Sérgio obrigado aí por acompanhar o canal tá vou fazer aí pro amigo aí ele falou que noventa e dois ele ele morou aí e quer ver como é que tá beleza Genivaldo rapaz lembrei rapaz não lembrei então dele é Genivaldo valeu obrigado aí pra vocês aí por acompanhar o canal tá ó vocês viram ali eu não formei é vim de lá passei passei ali na por baixo da BR-101 aí agora peguei aqui sentido norte e agora vamos acessar a BR-101 se você quiser ir sentido São Gonçalo Niterói é só você seguir direto não passar debaixo do viaduto ia ganhar 101 sentido ponte Rio Niterói ok falando na região dos lagos Adilson Camilo de Araruama Araruama região dos lagos aqui no Rio de Janeiro é isso mesmo obrigado por acompanhar o canal ó estamos aqui em Manilha Manilha Itaboraí e aqui tem um amigo aqui ó coincidiu certinho Itaboraí aqui é Luiz Borges é daqui de Manilha Itaboraí hoje tá bom passar aqui hein Luiz rapaz poucas vezes passei aqui dia de sábado né só teve uma vez quando eu farinei aqui de sábado no carnaval rapaz fiz até o vídeo pro canal eu não saí do lugar tava paradinho até se pegar aqui onde nós estamos aqui ó foi uma luta mas deu certo ah Marlene Marlene Soares ô Marlene passei em Resende aí foi hoje cedinho tá agora é nove e treze passei cedinho eu pernoitei naquele posto graal alemão ali em Queluz São Paulo dormiu só não bom parei lá ontem passei tomei um banho comi um lanche e papaguei e o Rogério Martins de Cubatão São Paulo pessoal tá aí o vídeo consegui fazer o vídeo quase duas horas de vídeo e falando né fala mais que tagarela né mas eu sempre comento trabalho sozinho quando começo a falar é ah que bacana olha aqui treinamento pra habilitado eu trouxe aqui no canal pessoal pode observar aí lá na Brasil é um vídeo desse daí ó ó lá treinamento pra habilitado você que que tirou sua habilitação aí é às vezes não tem um veículo aí da família poder ir treinando você tem que seguir treinando que autoescola ensina ali técnica né é claro que quando você vem pro trânsito muda tudo né é claro que você vai usar muita técnica que autoescola te passa mas assim quando você vem pro trânsito é aqui no Rio de Janeiro eu não me lembro ah vim BH uma vez no Espírito Santo ainda não vi tem isso aí ó treinamento pra habilitado ok eu creio que deve ter uma autorização não sei como funciona só sei que tá aí treinamento pra habilitado é um receio habilitado não vai postar muito ali porque senão vou assustar é treinamento habilitado por exemplo tirou carteira você não tem deixa eu ir embora aqui você não tem é prática quer praticar tem pessoas pra isso aí ó aí ó cara fica parado quem quer né tanto meio de poder se trabalhar de de ajudar é os outros né ser produtivo né tem tantos meios tá vendo aí é poucos estados tem isso aí então tá já já passei até do ponto onde eu falei que eu ia fazer o vídeo já fiz o vídeo do Serra da Zarara ligando aí calma aí vazinha pra cá não tá aí é um arco metropolitano já emendou com a rodoviva do contorno ali né na verdade o arco metropolitano todinha a extensão dele já terminei todinha a extensão já peguei o trevo de manilha já tô chegando aqui no trevo que dá acesso a Itaboraí e tô eu paro de falar valeu pessoal chega chega eu já falei demais vocês gostaram do vídeo pessoal se gostou aí deixa o joinha aí se você é novo no canal eu vou se inscrever vai lá eu acompanho um rapaz que eu gosto muito de celular eu acompanho o nome dele deixa eu ver o nome dele cara Gesiel acho que é Gesiel Taveira aí ele fala assim ele vai fazer o pedido de inscrito de apoiar o canal dele no like taca ali o dedo aí quem mexe com o celular aí ele é o rapaz que tá sempre atualizado né eu gosto do sotaque dele que eu tenho um sotaque ele é nordestino né aí ele fala assim taca ali o dedo ali no like aí taca ali o dedo e se inscreve logo valeu pessoal aqui é o trevo que vai pra Itaboraí né o radar tá desligado aqui tem o radar de 60 e consegui cumprir consegui terminar o vídeo aí e esse vídeo show de bola obrigado pessoal pra acompanhar obrigado por me ouvir vídeo longo aí o pessoal tá gostando e obrigado pela paciência por me aturar aí tá bom fica com Deus até o próximo vídeo e fui tchau